Digamos que há, então, abordagens que podemos ter ali em nosso penteste. Na verdade, isso é contratado, beleza? Até onde eles querem, qual e quantas informações eles vão nos passar? Bom, tecnicamente, existe hoje, e na literatura está bem batido, três tipos de abordagens, ou seja, de escopos ali no nosso penteste. Um white box, um black box e um gray box. Vamos explicar agora um por um e algumas observações minhas. Vou começar pelo white box. Bom, eu gosto desse tipo de escopo quando eu já conheço a empresa. Vou explicar para vocês. Existe um problema no nosso cérebro que é o seguinte. É um viés cognitivo, tá? Basicamente assim. Depois que você aprende que um gato é mamífero, e você entende o que é um mamífero, você associa no seu cérebro esses dois conceitos. Gato é um mamífero e mamífero, então, tem glândulas mamárias. O gato tem. O que ocorre? Quando você desassocia esses dois conceitos, nunca mais o conceito gato vai voltar na sua cabeça a ser como era antes de você aprender isso. Gato fica gato modificado. Isso é ensinado lá no livro de psicologia. Dá uma olhadinha em David Ausmel. Aproximadamente página 120 por aí. Beleza. Eu não lembro muito bem, mas é mais ou menos por ali. Já faz 12 anos que eu li esse livro, né, galera? Vamos dar um desconto aí, né? Então, é o seguinte. Pô, e só para você ter uma noção do impacto disso, baleia é mamífero. Pô, aí você pensa, baleia é mamífero, baleia na água, e aí você desassocia baleia e mamífero, o seu conceito de gato mudou. Joga o gato na água. Não, não vai rolar. Mas você entendeu? Então é assim que os conceitos são armazenados pelo nosso cérebro. Naturalmente, se eu parto para um white box, a empresa vai me ceder um monte de informações. E aí eu vou perder a chance de executar o black box. Pegaram a jogada? Porque aí eu já vou saber muito sobre a empresa. O white box, então, ele é contratado. As empresas gostam muito do white box. Tenho muita ênfase no white box, mas eu não dou muita ênfase, não gosto muito. Ah, no começo. Depois, sim. Porque ele é um teste muito abrangente, pois o testador recebe toda a gama de informações da empresa. Produtos, códigos, esquema de rede, endereçamentos de IP, serviços, quem trabalha lá dentro. Tudo, 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 tudo. Você vê a empresa límpida, transparente, lindona. E aí você, naturalmente, parte ali para analisar vulnerabilidades com toda essa gama de informações. Bom, é ótimo para detectar o que um agente interno pode fazer na sua empresa. Então, você executa o white box, principalmente se você tem dúvidas sobre a sua própria empresa. Sério mesmo. Principalmente um agente interno, ou um funcionário, ou um parceiro, ou você não confia em um código zoado, algum programador porco na tua equipe. Muito chamado para isso. Então, isso é o grande tchan do white box. O teste de penetração do white box, então, quando aplicado a um produto de software, por exemplo, que é muito solicitado, e aí eu falo para vocês, vocês têm que saber programar tudo quanto é tipo de linguagem, tecnologia, você vai examinar código, cara, lógica, lógica de código. E aí tem orientação, objeto, tem estrutural, orientado a eventos, um monte de coisa louca, tá? É bom conhecer um pouco, tá, galera? Bom, e aí você olha os testes, procura o quê? Os famosos alçapões, inclusive já descrito por Tânibor, lá na década de 90, no livro de sistemas operacionais modernos, onde ele vai falar de alçapões também. Sempre, cara, lembra daquelas revistas da década de 90, de videogame, que eram os detonados? Você digitava uns caracteres lá, digitava um joystick, e naturalmente você pulava de fase, ou ganhava a vida em 99,99? Então, cara, aquilo ali era injetado para os testadores não ter que passar por todos os processos para chegar lá. Adivinha o que os programadores fazem até hoje? Tem programador que deixa buracos e brechas para pular etapas e chegar em um certo ponto do processo, tá? E isso pode ser uma vulnerabilidade muito comum em muitas empresas, tá? Naturalmente também o programador pode deixar esse buraco porque ele acha que um dia ele não vai ser pago e aí ele vai ficar chateadinho e aí um dia ele vai pular tudo. Vai lá e vai foder a tua empresa. O Whitebox é ótimo para isso. Tá? Bom, então, vantagens, então, desse Whitebox, principalmente quando falamos de produto de softwares de análise desse tipo, garante que todos os caminhos independentes do módulo tenham sido exercitados, tenham sido bem estressados. Na verdade, eu já digo para vocês, vocês podem fazer esse teste de vulnerabilidade já, desculpe, de vulnerabilidade deixado pelo programador, vamos deixar claro assim, já lá na fase de testes de software, tá? Ele garante que todas as decisões lógicas foram verificadas juntamente com seus valores falsos e verdadeiros, todas as possibilidades de testes foram executadas para todas as etapas de todos os processos do sistema que foi desenvolvido, por exemplo, descobre erros tipográficos, sintaxe, encontra erros de projeto, né? Também devido, então, a diferenças entre fluxo lógico do programa e execução real, né? Ou seja, até onde um fluxo lógico é aderente com a realidade e a realidade pode impactar no fluxo lógico. Opa, de repente, o cara fez uma coisinha e ele, ó, teve acesso a uma funcionalidade, um requisito funcional. Cara, ótimo, ótimo, ótimo para esse cenário, white box. Também falo para vocês, deve ser que ops, tá? Beleza? Agora, quando você atesta o white box para redes como um todo, então, você analisa, né, o end device, né, serviços, portas, você já tem todos os IPs, todos os serviços, você dá mais uma análise ali, dá uma olhada na versão, né, naturalmente busca ali os banners para ver se tem alguma coisa depreciada dentro da empresa, dispositivos intermediários, se aquele router ali está com o firmware, desculpe, aquele switch está com o firmware atualizado, se aquele switch tem vulnerabilidades, switch tem vulnerabilidades, tá? Inclusive, há inúmeros malwares focados em switches e routers, tá? D-Link, TP-Link, essas tranqueiras links, joga tudo fora, tá? Compre equipamentos decente, inclusive, já faz parte do seu white box dizer isso não presta para uma infraestrutura profissional, esse equipamento, tá? Isso aqui é cheio de vulnerabilidades, TOTOLINK, TP-Link, Strumbum com Link, dá uma olhada no meu canal que eu sempre lanço uma matéria sobre um desses equipamentos sendo alvo ali de botnet, na verdade, virando um botnet para alguma organização mafiosa do governo, de algum governo. Vamos lá, roteadores, né, dá uma olhadinha nas regras dos roteadores, dá uma olhadinha nas ACLs dos roteadores, confirma o escopo, a abrangência da rede, Wi-Fi fora da rede, entendeu? Serviços em geral, banners, olha tudo, cara, olha tudo. Toma cuidado com os protocolos de rede, mapeia a rede por um tempo, dá uma olhada se tem um, por exemplo, algum SMB rodando em cima do NetViewer porque tem algum Windows depreciado na rede, dá uma olhada nas versões de sistemas operacionais, atualização, lembre-se, sempre, sete dias. Sete dias é o tempo hoje que um grande grupo hacker pega um zero day e coloca ele em uma hora. Sete dias, tá? Então dá para você avaliar muito bem isso tudo. É um teste ali de penetração ali que traz muita informação, lembrando que você não é obrigado a invadir ninguém num penteste, principalmente porque uma possível invasão pode causar um problema. Eu falo, se você só faz invasão se a empresa garantir que aquele ambiente é um ambiente de homologação para penteste e que ele é uma cópia real da produção, principalmente se for em cloud, isso é muito fácil fazer, mas é muito caro. Toma muito cuidado, você pode causar um grande transtorno para uma empresa ao fazer uma intrusão. Por quê? Por exemplo, digamos que você estourou a memória, tá ok? Causa um problema em algum sistema, tá ok? Você tentou ali vazar a memória e chegar até um outro sistema para colocar uma informação e fudeu, você errou o endereço, atingiu um container web e o container web causou um problema financeiro para o teu cliente. Porra, chato, hein, cara? Isso nunca aconteceu comigo, cara, mas eu ouvi falar de um cara que fez uma invasão aí, mostrando assim, ó, vamos ver como é que faz aqui, ó, vou te mostrar como é que faz, como é que é fácil invadir você. E diz ele que do lado estava tendo uma reunião, diz ele que... Perigoso, hein, galera? Bom, black box, esse eu gosto logo de cara, né? Eu recomendo, fala assim pro teu cliente, ó, por que a gente não faz um black box e depois a gente faz um white box? Por quê? O black box, sua mente está virgem sobre aquela empresa. Lembra a história do gato? Então, você não sabe que gato é mamífero ainda, entenderam? Então, você vai, naturalmente, não ser contaminado por toda a informação que a empresa passou. Entenderam? Então, você vem aqui, no momento desse teste do black box, o testador não tem ideia de nada, ele só sabe que a empresa é essa. Inclusive, pode ser que ele nem ache um determinado site. Por exemplo, há um ano passado eu fui chamado pra fazer lá numa empresa e eu não achei um determinado site da empresa, eu não fiz. Por isso ficou legal, porque o site da empresa não estava vinculado com a empresa. se o alvo fosse a empresa, isso já mostra uma certa maturidade de isolamento do produto. Tá ok? Bacana, bacana. Não, ele vai estressar, vai estressar o ambiente como se fosse um hacker externo. Isso é o grande tchan do black box, né? Como o hacker externo enxerga tua empresa e teu produto. Por exemplo, nesse teste, só sabe o nome da empresa, né? Mal sabe os produtos que tem, nem sabe quem é ali. Código de programação, ele não sabe nada, 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 ele não viu nada, ele não sabe de nada. Vontagem, o testador não precisa necessariamente ser um especialista, pois não existe conhecimento específico em uma linguagem de programação em geral. Ele pode ser um cara que manja de ferramentas, que manja um pouco ali de invasão, tá ok? Ele não precisa ser um especialista em linguagem de programação, tá ok? Mas ele consegue achar os buracos, ele consegue achar os buracos, ele dá umas porradas com as ferramentas, né? Conhecimento é bom, conhecimento é bastante, conhecimento é bom. Não precisa ser pá, o cara é fodástico. No Whitebox, quando a empresa vai te chamar, geralmente ela vai te dar um produto, que é um software que ela faz. As grandes empresas de software contratam muito para fazer o Whitebox. E aí você tem que saber muito, muito mesmo, tá? Então o Blackbox, parece meio controverso, o Blackbox tem menos conhecimento, é assim mesmo, que você vai bater menos em componentes de API, código-fonte, essas coisas da empresa. O testador verifica as contradições no sistema real, especificações do que se diz que o sistema faz, principalmente no modelo de autenticação. É realizado com perspectiva de um usuário, não de um desenvolvedor, não tem que conhecer linguagem, dá porrada, tá? Se for numa rede, é natural que ele não sabe nada dos IPs da empresa, e aí ele vai dar porrada no firewall, ele vai dar porrada em quem? Ele vai dar porrada no AF, firewall ou AF, e agora W-A-A-P, mais um elemento de segurança da rede, para APIs em geral. Ele vai utilizar o ASP, contra um sistema, beleza? Desvantagem, esse tipo de caso de teste, são difíceis de projetar, é difícil saber o que você vai conseguir no final, porque eu nem sei o que a empresa é, possivelmente não vale a pena caso já tenha realizado algum teste antes, né? Então por isso que você faz esse teste aqui primeiro, e não conduz tudo, é natural, porque não tem a menor noção do que a empresa. A empresa pode ter caminhos dos mais malucos possíveis lá dentro, você não consiga explorar tudo isso, mas é legal, então conforme eu falei, aplicar o Black Box antes, como o primeiro trabalho de duas semanas, depois você vai para a empresa, apresenta, mais uma semana, mais uma semana a empresa lhe apresenta o que ela tem lá dentro, bate com o que você viu no Black Box, ela mostra as ferramentas, mostra as bibliotecas, mostra toda a tecnologia que ela já utiliza, aí você faz o que? Você pega naturalmente e, como eu posso dizer, você pega e aí conhece mais, aplica o Black Box, vê mais detalhes, e aí você faz um segundo projeto de mais um mês de trabalho lá dentro, você já está lá com uns 3, 4 meses trabalhando com eles, tá? Ou eu, uma vez um cara me falou o seguinte, porra, o carro flex, ele não é bom nem no álcool nem na gasolina, cara, o motor flex, né? O motor na gasolina é melhor do que o motor flex na gasolina e o motor álcool, o cálcool somente é melhor no álcool do que o motor flex, no álcool. Entenderam o jogado? É o Grey Box, cara. Você recebe uma gama de informações, a empresa mais ou menos diz o que quer, né? Então, é parcial, ela não vai dizer tudo que ela tem, ela vai dizer que tem um site, ela vai dizer que tem um site que está no WordPress, ela vai dizer que o WordPress lá provavelmente vai ter um firewall ou um AF, e ela vai dizer que tem APIs, ela vai dar um cenáriozinho, vamos dizer, um cenáriozinho, uma nuvenzinha ali de informações, tá? Ele, é como se um hacker externo tivesse um pouco de informação sobre a tua empresa, é como se ele já acompanhasse a sua empresa, se ele já tivesse visto, aí ele decide fazer um Grey Box em você, tá? Como o testador não requer acesso a código-fonte, é imparcial, não há uma diferença clara entre os desenvolvedores e um testador, não há risco de conflitos pessoais, né? Porque você é um cara externo da empresa que tá tentando com o mínimo de informações, aqui você tá muito associado ao desenvolvedor White Box, né? Você tá muito com a equipe, você já conheceu bastante White Box, você não conhece nada, não é, não é, não é tão, tanta relação assim não, entendeu? Eu realmente, eu nem gosto muito disso aqui não, eu prefiro o motor, gasolina, e o motor a álcool, não sei como você quer, se você quiser trocar, você troca, entenderam? Eu não gosto do meio termo, naturalmente, eu até peço isso, por favor, não me fale nada, né? Deixa eu ir em você, aí vamos ver o que eu consigo, beleza? Pode ser que você não consiga nada, tá ok? Pode ser que você não consiga nada. No próximo vídeo, ah, no Black Box, e aí no White Box, você consegue, vai pra mim, White Box sempre consegue alguma coisa. Bom, ah, olha só que interessante, hein? Ontem eu fui chamado pra ver um servidor Windows, nós estamos em 2022, e é um Windows 2008, acho que nem é o R2, cara, é um 2008 lá atrás, cara, porra, nós já estamos com quantos anos, cara? 14 anos? Duas vezes por ano, a Microsoft libera o patch de correção de mais de 100 vulnerabilidades críticas, porra, se você não achar nada no White Box, é sacanagem, né galera? Você sempre vai achar, sempre vai achar, porque você está lá dentro, você vai, agora imagina o que um agente malicioso interno vai achar, Não é à toa que mais de 60% das empresas americanas de grande porte já relataram no ano passado um ataque de agente interno. Próximo vídeo, vou falar sobre metodologias, para que você não saia dando porrada do nada, de qualquer jeito, beleza? Até o nosso próximo vídeo, até mais, tchau!